Já está lá, eu digo que tem 50% já da obra executada, está já na fase, talvez daqui a pouco tempo, receber grama. Inclusive, essa semana, o município depositou a contrapartida daquela obra, um total de 322 mil reais, que foi a parte do município. E estamos aguardando o Estado já fazer o depósito dela, para a gente já estar pagando as primeiras medições da empresa, para, se Deus quiser, muito em breve, a gente já está inaugurando, que eu não tenho dúvida que vai ser inaugurada ainda no meu mandato. Eu tive essa semana no governo, e nós fomos receber uma outra escola, não a do Aruaru, porque do Aruaru já teve o processo de entrega. Eu já mandei o projeto de lei da Câmara para doar o terreno para o Estado, porque o município indenizou esse terreno, mas tem que doar para o Estado. E nós mandamos, quinta-feira passada, para a Câmara, fazer a doação para o Estado construir muito em breve essa escola do Aruaru. Mas a grande novidade não é também só essa escola do Aruaru. Além dessa daí, eu estive no governo do Estado recebendo uma escola de ensino fundamental do município, que é construída com recursos do Estado, que nós vamos colocar no DENOX. E naquele momento, também, conversando com a parte que se diz da educação do Estado, ele mandou que eu conseguisse mais um terreno de 100 por 100, de 10 mil metros quadrados, para nós conseguirmos construir uma segunda escola do Estado, sendo a terceira escola. Eu confesso para você que eu queria colocar aqui no bairro da Vásia, porque é uma escola muito parecida com essa que a gente já tem, a escola Osmira. É uma escola grande e, se Deus quiser, eu vou trazer o Estado muito em breve para poder olhar aqui os terrenos aqui e a gente colocar aqui nesse bairro. Porque o bairro da Vásia era tido como um bairro abandonado. E eu quero mostrar para a Vásia que a Vásia não é abandonada no governo Vanderlei e Nogueira.